Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Ontem o YouTube, ele bugou o vídeo, eu até pensei em parar, sério, porque isso que o título do Juntos foi o fim da Kurama, da série Kurama Porque, mano, ele bugou, eu achei que vocês não tavam curtindo mais, galera, então, mano, vamos deixar muito like pra série continuar mesmo Porque, mano, tá complicado, galera, então, meu, o episódio de hoje tá bem legal mesmo, deixa o seu like aí pra continuar, demorou, galera? Bom, galera, e aí outra coisa, nesse sábado agora, dia 22 do 7, eu e o Phantom vamos estar lá no Shopping Norte de Londrina Pra tirar fotos de vocês lá na loja Yogi Master, aquela intro que sempre passa nos vídeos, é lá que a gente vai estar, beleza? Então, quem for de Londrina, sei lá, Cambé, Holândia, as cidades vizinhas de Londrina, cola lá pra tirar uma foto e trocar uma ideia Porque vai ser muito da hora, demorou, galera? Então, é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, espero que vocês curtam o vídeo e deixem seu like E, daqui a pouco, temos Boruto, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Então, Gyuki, o que você achou da minha batalha? Mas, o que é isso? Como é que você pode ter tanto poder assim, essa forma aí? Gyuki, essa forma, eu sinto como se eu tivesse com o meu chakra completo, sabe? Não sei, mas será que eu vou ficar assim pra sempre? Não sei, mas eu vejo que agora você, você realmente é a mais forte das bestas Ah, você viu agora só? É, mas mesmo assim, você agora tá conseguindo, você tá conseguindo uma coisa que ninguém conseguiu ainda O que? Derrotar todos nós de uma vez Hum, mas você tem que entender também que não era todos vocês mesmo, tipo, todos, né? Mas mesmo assim, nenhum de nós conseguiria fazer isso que você fez? Eu acho que você conseguiria, Gyuki Não, eu não conseguiria, só se eu tivesse uma forma dessa aí também Gyuki, você é a segunda besta mais forte, você conseguiria, eu acho Para, Kurama Você não confia em você mesmo, Gyuki? Olha só, vê se isso aqui sofre algum efeito em você, ó Mas não foi com toda a sua força Lógico que foi Não foi não, Gyuki, para de mentir Eu juro pra você que foi, quer ver? Ó, ó, Sidore Mas não foi com toda a sua força, Gyuki Foi, que eu vi a força completa Tá, deixa eu dar uma em você, vê se isso machuca Ai, meu Deus, meu Deus, eu tô com medo Calma, 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 pode ir Ai, pera, eu vou me preparar Tá, um pouquinho Se prepara então, deixa eu... Eu não vou estar tão forte, tá bom? Tá bom, pera aí, eu vou preparar Três, dois, um e pode vir, vai Com certeza se eu tirar a cara na sua barriga, eu vou dar na barriga, vai Machucou mesmo, Gyuki? Nossa, que ataque Tá sangrando o Gyuki Não, 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 fica tranquilo, fica tranquilo Calma, 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 calma Calma, calma, respira Não, Gyuki, não, Gyuki, não, Gyuki Ai, meu Deus do Senhor Mas pense pelo lado bom, Gyuki Você aguentou o golpe É, mas você... é só um golpe Antigamente você não conseguia fazer tanta coisa em mim Ai, mas tá Vamos... nossa casa é pra lá, né? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ver umas coisas pra cá Eu vou estudar umas coisas que tem aqui E você vai pra casa, tudo bem? É, na verdade eu não vou pra casa exatamente agora Você vai pra onde? Eu vou resolver uns problemas, meu Ah, eu confio em você, acho que agora você consegue ir sozinho Aí, você sabe que eu não tô matando mais qualquer pessoa, né? É, então agora eu acho que você tem liberdade Eu acho que ninguém conseguiria te capturar Depois do que eu vi ontem Tá, vê se você consegue, Gyuki Achar um método de tirar a matata da beira daquele vaso lá Tá, e eu vou tentar achar algum método de usar essa forma também Que eu quero ter esse poder também Ai, tá bom, Gyuki A gente já se encontra em casa A gente se encontra em casa depois Tchau, Kurama Tchau Tá, então eu tenho que resolver isso agora Aonde que pode estar essa pessoa que eu quero tanto enfrentar nessa nova... Na minha nova forma Onde que ele pode estar... Ah, deixa eu ver se eu consigo senti-lo Ai, será que é aquilo ali que eu acabei de ver? Sabia que ele estava aqui por perto Eu conseguia sentir o tchacara dele Ai, ai, madra, madra, madra Previsível como sempre, né? Você Vem até mim de novo? Ai, você percebeu que você não consegue me invocar mais? Eu percebi, eu estava querendo te invocar, sabe pra quê? Pra quê? Só pra testar meus novos poderes Que novos poderes é esse? Eu treinei também, tá? Peraí, mas você está diferente, Kurama O que aconteceu com você? Pintou? Eu estou muito mais forte Você está forte? Eu estou muito mais forte Você mal consegue me invocar agora Ah, entendi Sério, o que isso, madra? Uma bola de fogo? Então você está muito forte, então é isso Ai, madra do céu, viu? Susano! Ah, você acha que isso vai me derrotar? Você acha que dois Susanos vão me derrotar? Ah, o que está acontecendo? Você acha que dois Susanos vão me derrotar? Ai, meu Deus O que está acontecendo? Antes eu não aguentava nenhum, seus Susanos Agora, pode vir até quando você quiser Pode vir você junto, madra, vem Bola de fogo! Vem você junto Ai, consegui até desviar da sua bola de fogo Enquanto lutava contra eles Madra, eu sou uma nova Kurama A nova Kurama nasceu, madra Ai, eu vou tentar usar meu... O que é que é o Sharingan? Pra quê? Pra me colocar ninguém junto de novo? É Ai, meu Deus Ai, um... Que pena Um já foi, madra Ah, não Não, não Pena Um já foi Um já foi Está ali no chão, ali, ó Olha lá, que bonitinho No chão Agora é a vez desse Susano! Droga Como é que você possui esses poderes? Agora é você, madra Você É o próximo Você me fez de cachorrinho Agora você vai É sério isso, madra? E meu chakra está voltando É sério isso, madra? É sério isso, madra? Ah, como é que você pode ter esses poderes? Você acha mesmo que você vai me derrotar? Ah, bola de fogo Bola de fogo Quer colocar no fogo em você mesmo? Você é patético, madra Ah, gundain Vai Vai Madra, eu acho melhor você ir embora Antes que eu te derrote Vai, joga o poder Ah Ah Você nunca mais vai usar esses olhos em mim Ouviu? Você nunca mais vai me invocar, madra Ah, eu tenho uma coisa pra você Sua besta É sério isso? Ah É É só uma pessoa Com quem eu vou Vou obedecer a partir de hoje, madra Quem? Ele não está vivo Não está vivo ainda, madra Mas um dia eu sei que ele E eu vamos ser grandes amigos Ah Ah Ele é tipo você, madra Eu sei que você é a reencarnação Dos filhos do meu pai Só que ele vai ser a outra reencarnação Ao aluno de Hashirama Me conte mais sobre esse pé, essa pessoa Essa pessoa não está viva ainda Mas você Que ouse colocar as mãos nela Como é que é o nome dessa pessoa? Naruto Obrigado pela informação, Kurama O que você vai fazer? Ai, madra Eu vou matar você Ah Pode fazer Vem, Kurama Você não consegue me seguir, sua lerda Vai Vai, deixa você Pode ir embora Pode ir embora, vai Eu estou preocupado O que o madra vai fazer Com aquela criança Quando ela nascer Espero que ele não seja vivo mais Mas tudo bem Eu acho que ele não vai fazer nada, não Deixa eu voltar para a minha casa Aqui, ó Ai, o Gilkey não vai nem acreditar Que eu consegui decontar o madra Pela primeira vez Ele não vai nem acreditar nisso Cadê? Gilkey? Gilkey, o que você está fazendo aqui? Estava estudando um pergaminho Com licença Gilkey, você não vai acreditar Que acabou de acontecer O que? Eu acabei de enfrentar o madra Você se meteu com aquele cara de novo? Sim, Gilkey E você não vai acreditar O que? Eu consegui derrotar ele Com dois Susanos Mas você matou ele, né? Não Eu não consegui derrotar Ele fugiu antes Kurama O que? É, pode ter matado ele Se você encontrasse Mas eu não consegui, Gilkey Ele fugiu antes Mas você não entende Ele... Peraí, você contou alguma coisa pra ele? É, eu contei o nome daquela criança O Naruto Não é pra você ter contado Boruto Boruto não Ai meu Deus É Kurama Por que eu falei isso? Meu Deus Tô até... Tô até tendo alucinações Tá vendo pessoas também? Não sei Mas parece que eu vi alguma coisa no futuro De alguma pessoa Não sei Ai Tá, e agora Você aprendeu como tirar o Matatabi Da... Daquela coisa? Como... Eu aprendi, então Eu aprendi Eu tava lendo esse pergaminho aqui Eu aprendi Vem cá Será que vai ser fácil Ou vai ser difícil? Vai ser difícil Porque a gente vai ter que reunir O chakra de três bestas Entendeu? Eu Você E o... Um caudo ali Ah... Eu não quero A Matatabi não era a sua besta favorita? Ah... Ela não liga pra mim Eu tentei falar com ela Ela não quis falar comigo Ai, lógico Ela gosta mais de mim, né? Ai, Kurama Você tá só piorando as coisas Eu tava tentando convencer ele E agora você tá pirando Vai, Tsukaka A gente tem que salvar ela Ah... Tá bom Eu vou ajudar Mas só que Só por uma condição O quê? Que eu possa ter a casa maior Que a da Kurama Não Tá bom A gente vai aceitar Não A gente vai aceitar Você vai ter a casa maior Que a da Kurama, tá? Não, Duke O quê? Eu não posso ter uma casa maior que a dele Ele tem uma cauda só Vai ter a casa maior que a tua, Kurama Para com isso Ele só tem uma cauda Você quer libertar Você quer libertar o seu irmão ou não? Então vai, vamos Ah... Tá bom Vamos lá Junta aqui os três chakras Pega as mãos, vai Vai Ah... Ah... Vai, cristal aqui Pega o cristal, cristal Vai Tudo deu certo? Ah... Vou lá tentar, hein Então Vai Tá preparado? Tô, vai Quero ver Três Dois Um E vai E aí, galera Oi, gente Hoje nós apresentamos A inauguração da loja Jog Master No Shopping North Londrina Você mora em Londrina? Mora em uma cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo Dia 22 do set Desse mês de julho Estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal Que nós gosta Olha Mostra reverso pra eles Tá bom Vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja E também tirar fotos com o E feroz Que é o nosso grande criador Isso mesmo Conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar Quem é que manda A gente vai pra causar mesmo Sabe? Nós estamos juntos Família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso, me amo E junto com ele Vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapazera Beleza Wolf aqui Eu quero ver a gente marcar A história desse shopping Com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul Vai ter um monte de gente legal Já pra vocês terem a foto de graça Agora o Wii vai mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Que é dentro do Shopping York Vai Wii, mostra Você vai entrar pela entrada principal do Shopping Certo? Entrando você já vai ver a floresta encantada E quando você olhar pro primeiro corredor A esquerda Você já vai ver o que? A loja mais incrível de todas Isso mesmo A super loja Yogmaster E vocês vão ter 15% de desconto Na inauguração Em todos os produtos da loja Todos Exatamente todos Vai ser no dia 22 Desse mês Do mês 7 E vai começar Às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa Que vai ter tempo Pra todos tirar foto Beleza? E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês E bora pro vídeo Amo vocês